Eles são um grupo, cada um possui uma cor diferente, e quando estão em risco contra algum inimigo, se unem pra virar um grande robô imbatível. Sabe de quem eu tô falando? Eles são os Power Rangers, que com mais de 20 anos de história, já inspiraram muitas gerações. Inclusive eu sempre quis ser o Power Ranger vermelho, o líder, claro. Em todo esse tempo no ar, a série já teve 20 temporadas, cada uma com histórias diferentes. Mas dessas temporadas, as mais conhecidas do público são as primeiras três. A série começou a ser exibida na TV aberta brasileira em 1995, e logo foi um grande sucesso. Além da série Filmes e Bonecos dos Power Rangers, a franquia virou uma verdadeira febre, que dominou os 60 países em que a série foi transmitida. Com tanto tempo de sucesso, o seriado não poderia ficar de fora dessa nossa lista de curiosidades. Então vamos lá, porque é hora de morfar. Eu sou o Guilherme Marques, e esses são os 7 fatos que você não sabia sobre Power Rangers. A série Power Rangers tem origem bem diferente de muitas outras. Para começo de conversa, o conceito da série não é original, pois no Japão já existia uma série conhecida como Super Sentai, em que cada temporada, um grupo geralmente, composto por 5 heróis, cada um com uma cor diferente, combatia alienígenas. A décima-sexta temporada dessa série foi intitulada Mighty Morphin Power Rangers, e é, digamos, a primeira temporada de Power Ranger que conhecemos. Mas os Power Rangers só seriam conhecidos pelo grande público após o produtor egípcio Rain Saban comprar os direitos de transmissão e conseguir popularizar os heróis. A série parou de ser gravada no Japão após a sua primeira temporada, e a partir da segunda, já sob o comando de Rain Saban, começou a realizar grandes mudanças que são bastante curiosas até hoje. Número 2. Inspiração no Homem-Aranha. Calma, os Power Rangers não foram inspirados no Peter Parker, o Homem-Aranha do cinema americano, mas sim em um personagem muito semelhante, só que japonês. No Homem-Aranha japonês, havia um vilão que criava um monstro que o herói era incentivado a destruir para salvar a cidade. E foi nesse roteiro que o Power Rangers se inspirou, pegando até mesmo o fato de ter que usar um grande robô para derrotar o inimigo. Número 3. Más condições de trabalho. Por mais que o dono da série fosse um magnata egípcio e a produção tenha sido um sucesso, os atores que interpretavam os heróis denunciaram que passaram por péssimas condições de trabalho. Eles reclamavam de uma remuneração baixíssima, nada comparado às suas supercargas horárias de trabalho, passando muitas horas gravando, além de trabalhar nos finais de semana. Talvez esse seja um dos motivos dos atores que interpretem os Rangers sempre estejam em plena mudança ao longo dos anos na série. Número 4. Cenas de lutas. As cenas de lutas dos Power Rangers eram completamente improvisadas, com poucos ensaios e criadas pelos próprios atores que possuíam pouco ou quase nenhum conhecimento de luta. Já as clássicas cenas de batalhas entre os Power Rangers e os vilões das primeiras temporadas eram mescladas. Quando os atores apareciam sem as máscaras, essas eram gravadas em um estúdio nos Estados Unidos. Já as que estavam mascaradas, derrotando os inimigos, essas já eram pré-gravadas no Japão, deixando a série com uma finalização bem fraquinha para quem está sempre atento aos detalhes. Número 5. Proibida em vários países. Essa série não foi tão bem recebida em alguns lugares do mundo, como ocorreu na Nova Zelândia, que acatou aos pedidos de vários pais para boicotar o programa. Eles justificavam que os Rangers usavam somente a violência para resolver os seus problemas, e seria uma péssima influência para os seus filhos. E o pedido foi acatado, já que a série parou de ser televisionada em 1994 e só voltou a ser transmitida por lá em 2011. Já na Malásia, a série foi censurada por motivos de drogas. Não, a série nunca incentivou o uso de drogas, mas eles acreditavam que como o nome da série começava com Mighty Morphin, a palavra Morphin poderia ser confundida com Morfina, sim, a droga mesmo. E a Malásia passava por um período intenso de combate ao uso das drogas e preferiu cortar a frase É Hora de Morfar, para não confundir ainda mais os seus telespectadores. Número 6. Filmagens do Zordon. Outro fator curioso da série Power Rangers é sobre o personagem Zordon da série. Zordon viveia em um tubo e atuava como um tutor dos Power Rangers, auxiliando o grupo a combater o mal. Zordon permaneceu na série durante algumas temporadas e é uma figura muito conhecida da história. No entanto, por mais que apareça em vários episódios, o ator que gravou as cenas fez todas em apenas um dia de gravação. Muitas gravações foram reaproveitadas e você consegue perceber que elas parecem desconexas com a história e muitas vezes há problemas de sincronia com a dublagem. Número 7. Ator abandona trabalho por preconceito. Já percebemos que o ambiente de trabalho no seriado não era dos melhores e esse foi um dos motivos que fez David Oster abandoná-lo após quatro temporadas vivendo Ranger Azul. O motivo principal foi que David, homossexual assumido, sofria muito preconceito de sua equipe de trabalho, principalmente dos produtores que insistiam em chamá-lo de forma agressiva de bicha, além de fazer muitas brincadeiras maldosas com a sua sexualidade. Desconfortável com a situação, o Ranger Azul desistiu do programa, sendo logo substituído por outro. E esse foi o nosso programa de hoje, pessoal. Grande abraço pra você e até a próxima. Tchau!